Silvio, esse aqui você nunca viu. A pequinha é uma grazinha, que eu não posso parar. E o ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus e o ônibus falam Está na sua força não, não é? O professor de rapaz O professor de rapaz, o professor de rapaz, o professor de rapaz Ele da sua masculina, o professor de rapaz, ele é do lado que dá por mim O que é o autor, o ônibus, o redor para a paga A CIDADE NO BRASIL